Amor, é sério, eu nem fui, já tô mal É que ficar juntinho de você é sempre surreal Não faz essa cara, finge que não liga Disfarça, não me beija desse jeito Que de uma semana eu fico aqui o ano inteiro E se o patrão ligar me xingando na hora eu vou me demitir Se os amigos disserem tá louco, tá onde eu não tô nem aí Tô fazendo amor, e haja amor Vou viver de amor Amor, é sério, agora eu volto é que Amor, é sério, agora eu vou me demitir